Saudade E de vez em quando, boa noite Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nem de um E lembra de ti do começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nem de um E lembra de ti do começo Da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Que eu deixo Oh, sofrência! Junho no mais ao vivo! Mais novo CD! Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando recebi a um e meu bem na mesma hora Hoje é só Tchau! Então fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nem de um E lembra de ti do começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nem de um E lembra de ti do começo Da minha língua dando volta pros seus beijos E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Que eu deixo Júlio Lovaz ao vivo Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso até me deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas tudo no meu dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com uma errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Porque aquela mexidinha Só você que tinha 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 Júlio Lovaz ao vivo Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer a volta uma errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Porque aquela mexidinha Só você que tinha 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 Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Porque aquela mexidinha só você que tinha 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 Júlio no País ao vivo Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto umbreu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se esse vinho não mata essa sede A ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto umbreu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai beber Voltados para show 77997016659 Vai beber Júlio não vai dar o índio Te trair Foi meu pior erro Eu fiz E não pensei Eu fui irracional Fui covarde Cara de pau Te trair Vacilei Será que acabou Te fez Olha aqui Eu tô só Eu tô na pia Volta, volta, vai E sem você tá ruim demais 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 Se você me der a última chance Eu não vacilo mais Vai beber Júlio não vai dar o índio E sem você tá ruim Fui covarde Fui covarde Fui covarde Cara de pau Se você tá ruim E sem você tá ruim demais Volta, volta, vai Volta, volta, vai Que sem você tá ruim demais E sem você tá ruim demais Se você tá ruim demais Se você me der a última chance Eu não vacilo mais Ao vivo Eu não vacilo mais Amar não tava nos teus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu aceitei Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça Seu dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda, ai 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 Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda, ai 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 Era pra ser só uma noite, eu acertei Júlio Novaes, a inovação do sucesso ao vivo Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você, virou o meu mundo de ponta cabeça Seu dia do amor, duvidei, hoje eu tenho certeza Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Ai 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 Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda, ai 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 Era pra ser só uma noite, eu acertei Sofre Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Júlio Novaes, Alvivo Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me amo só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Júlio Novaes, Alvivo Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Júlio Novaes, Alvivo E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Aqui tem o seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça E a galera do interior É foda É foda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior É a gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça Júlio não vai ao vivo Júlio não vai ao vivo Bebê Ô sua prece Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão E a gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casam tela Aqui vou quem para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz E a gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casam tela Aqui vou quem para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Sofre daí que eu canto daqui Meu mais novo CD Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão E a gente não liga Luiz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casam tela Que vou quem para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz E a gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casam tela Que vou quem para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também brinca, também xinga e sempre volta Sabe esses casam tela, que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Júlio Lopes é o brinco, bebê Mais novo CD E quando chega o fim de semana A minha vida é só curtição Calça rasgada, chapéu, bota na festa Sei que não perco festa de pião Se tem porrô, cachaça e mulher bonita Eu caio no meio do salão Se essa morena tá de olho em mim Dessa branquinha eu não abro mão Se essa morena tá de olho em mim Dessa branquinha eu não abro mão Solta a voz aí ó Vem pra mim Cai nos meus braços Essa morena é difícil Vou te pegar nos braços E vem pra mim Aqui tá bom demais Eu agarro na sua cintura A gente faz loucura Vem com Júlio Lopes E quando chega o fim de semana A minha vida é só cintura A minha vida é só curtição Eu agarro na sua cintura A minha vida é só cintura A minha vida é só cintura Vem com Júlio Lopes Vem com Júlio Lopes Cai nos meus braços Caio nos meus braços Essa morena é difícil Vou te pegar nos braços Vem pra mim Vem pra mim Aqui tá bom demais Eu agarro na sua cintura A gente faz loucura Vem com Júlio Lopes Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar pó beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar pó beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E toda noite foi assim Ela grudando em mim Bom pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar pó beijando E toda noite foi assim Ela grudando em mim Ela grudando em mim Bom pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo eu garanto E a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar pó beijando E a melhor coisa do mundo eu garanto Ela chegou em mim Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar pó beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E toda noite foi assim Ela grudando em mim Bom pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar pó beijando E toda noite foi assim Ela grudando em mim Bom pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar pó beijando É dançar pó beijando Ao vivo Júlio Novaes A inovação do sucesso Sofre daí que eu canto daqui bebê Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem bit forte Onde tem que ser discreto Não chegasse sentimento e corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? 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 Quando o amante quer ser algo mais? Quando o amante quer ser algo mais E mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Sofre daí que eu canto daqui Júlio Novaes ao vivo Mas vamos ceder Oh sofrência Oh sofrência Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem bit forte Onde tem que ser discreto Não chegasse sentimento e corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Ao vivo Júlio Novaes A inovação do sucesso No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar Não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Isso é Milena da Vaquejada É uma ciumeira 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri